Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras. Sou o deputado federal Carlos Aratini. Fui candidato a vice-prefeito na chapa do PT. E agora que nós estamos chegando no segundo turno, que vai ser agora no domingo, eu queria pedir o voto de vocês para Guilherme Boulos, número 50. E peço esse voto com muita tranquilidade, porque nós temos que fazer uma opção aqui em São Paulo. Entre continuar um governo que nada fez pelo povo mais pobre da periferia da cidade e um governo onde a gente vai ter uma orientação clara de investir naqueles que mais precisam. O Bruno Covas governou essa cidade substituindo o João Dória. Foi um governo que se preocupou unicamente em cortar, cortar despesas, que afetaram enormemente o povo de São Paulo. Cortaram o leve leite das crianças, 700 mil crianças perderam, cortaram a integração do bilhete único, reduzindo de 4 para 2 horas, cortaram vários programas sociais e principalmente só se preocuparam com privatizações. Inclusive, se não fosse a atuação dos nossos vereadores, teriam vendido o Iambi, o maior parque de exposições dessa cidade, a preço de banana. Pois bem, nós precisamos de um governo que invista no povo de São Paulo. E o povo de São Paulo precisa de moradia. E o Guilherme Bolsos, tenho certeza que pela sua história, vai investir pesadamente na moradia popular. Segundo lugar, nós precisamos de programas sociais que tirem o povo da miséria. E para isso, o Bruno Covas, que aprovou o auxílio emergencial só agora, na véspera da eleição, nós vamos poder fazer um programa potente de auxiliar as pessoas que mais precisam e os microempreendedores. Precisamos também investimento na saúde, para superar tudo o que aconteceu com a pandemia. São filas enormes de pessoas que aguardam atendimento, aguardam exame e aguardam cirurgias. Pelo país do Bruno Covas, a cidade do Bruno Covas que aparece na propaganda, tudo isso estaria resolvido. Mas você sabe muito bem que isso não está resolvido. Nós precisamos de um governo que contrate médicos, enfermeiras, que amplie o atendimento nos hospitais, que faça os exames de laboratório. E nós precisamos de um governo também que se preocupe em resolver o grave problema do desemprego. O desemprego na cidade de São Paulo é altíssimo, especialmente na juventude. E o Guilherme Boulos vai ter um olhar para isso, para desenvolver um sem número de atividades, através de frentes de trabalho e também do incentivo ao pequeno empreendedor. Por fim, gostaria de dizer a toda juventude que se preocupa com a educação e com a cultura. Esse será um governo voltado para isso também. Porque nós precisamos melhorar o padrão da nossa educação e investir mais nas atividades culturais. Também nas atividades esportivas, que são importantes para agregar juventude. Por fim, escolher Guilherme Boulos é o caminho da mudança. E nós precisamos mudar essa triste realidade. Nós não queremos mais uma cidade onde haja discriminação contra negros, o ataque contra as mulheres, como a gente vem observando em São Paulo. Aqui nós precisamos dar a volta por cima e melhorar a vida do povo. Mais democracia, mais respeito, mais solidariedade. É isso que vai ser o governo de Guilherme Boulos. Portanto, domingo, vote 50.